vai caralho, duas vezes boa aperta, aperta, aperta até o final, isso, até o final até o final, boa aí, aí, quem vai, quem vai ganhou, vem, 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 vem ó o ladrão, 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 chegou, chegou vai já vai aê bora, 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 corre vai Já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi. Já vi, já vi. Já vi, já vi, já vi. Cadê o ataque? Tá no ataque, Ju? O ataque vai. Olha o espaço lá atrás. Ninguém vai para a área, tá difícil, hein? Já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi, já vi. É sem falta, tira a mão dela, isso. Vamos lá, aí. Calma, calma, já fez já, calma. É azul bola, é azul bola, azul escuro. Calma, 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 calma. Boa. Aê, goleiro, só faz o giro, 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 faz giro. Aê, é nossa, é rosa. É rosa bola, bateu na vida. Aê! Aê! Quase matou a goleira Amarelo Tá, agora eu posso bater assim, né? Amarelo Ah, sacanagem, né? Amarelo É bom enxergar ali pro azul Amarelo 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 Quase, caralho Vai botar a bola em jogo aí, calma, calma Ele que parou Que bolão, hein? Ah, a bola correu Foi ele que parou Pé de bola aí, pé de bola aí É difícil E normalmente tem dois juízes pra deputar esse negócio aqui E quando um vê, outro vê É Agora Aê! 3-3 3-3 Já pode pedir música Já pode pedir música já Aê! Agora Calma, goleira Calma Abre mais pra receber Abre mais Abre mais pra receber Aê! Chegou, hein? Chegou, hein? Desce marcando Vem com ela Vem com ela Vem com ela Vem com ela Vem antes dela Vai mandar Mandou! Aê! Olha o virado Dá virada Dá virada Vira! Vira! Agora, agora, agora Boa! Invade a área Invade a área Aê! Boa, Ju! Aê, tá bom Quico Esbarrou, hein?